Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo para fazer uma peça bem linda aí para o meu canal do YouTube Pamela Messias Crochê, que é o lindo poncho, que está bem na descrição do vídeo aí para vocês, tá? Aqui do meu canal. Espero que vocês possam se inscrever, tá? Eu vou ensinar aqui para vocês como é que pode estar se inscrevendo no meu canal, tá bom? Aqui estou dentro do meu canal do YouTube, é só você clicar em inscrever-se, tá? Apertar aqui e clicar nesse sininho que vai aparecer também, tá? Aí você vai poder receber sempre as notificações de novas videoaulas aí no seu celular, no seu tablet ou computador, tá bom? Então, a gente vai fazer esse lindo poncho que foi me pedido pelas meninas lá do Instagram e eu espero que vocês possam me acompanhar nessa nossa videoaula, tá? Eu vou fazer do tamanho P a o M e vou explicar aí o tamanho G também. Vamos lá para a lista de materiais que eu vou utilizar para fazer esse lindo poncho. Eu vou usar o tamanho G também na cor 00, por volta de dois novelos, tá? Ele tem 452 metros, ele é um produto 100% algodão, tá bom? Vou usar uma agulha 5 milímetros, vou usar uma agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Vamos passar para a nossa videoaula. Vou pegar aqui o meu fio diamante, a minha agulha 5 milímetros, vou fazer aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Vou vir na primeira e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntes para dar a altura de um ponto alto e vou fazer aqui mais dois pontos altos, tá? Totalizando três. Vou fazer duas correntes, laço e faço mais três pontos altos. A gente vai fazer o quadrado da nossa peça, tá? Ó, três pontos altos aqui. Vou fazer duas correntes, laço e faço aqui mais três pontos altos. Eu vou fazer no total um bloquinho com quatro desses daqui, tá? Quatro bloquinhos pra formar o quadrado, tá bom? Ó, três, eu já tenho três e vou fazer mais um. Duas correntes, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, ó, tá? Agora, eu vou fazer aqui, gente, ó, um ponto baixo aqui dentro e vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Aí, eu vou fazer aqui dentro, três pontos altos aqui dentro, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos, tá? A gente vai fazer um leque aqui, em cada ponto de duas correntes, eu vou fazer um leque. Vou fazer uma corrente pra dar espaço e vou fazer aqui três pontos altos, ó. Um, dois e três. Vou fazer três correntes, duas correntes e três pontos altos, tá? Sempre com um intervalo de uma corrente pra passar de um pro outro, tá? Uma corrente e faz aqui. Faça uma volta e eu já volto. Aqui, pessoal, eu já fiz, ó, o leque e fiz um ponto alto aqui. Vou fazer mais um porque o outro já está aqui, ó, tá? E vou vir na terceira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo, tá? A gente formou aqui um quadrado. Vou fazer um ponto baixo aqui, vou fazer três correntinhas e vou fazer mais dois. Dois pontos altos, ó, totalizando três correntinhas que eu subi. Uma corrente de espaço, venho aqui e faço o leque de novo, tá? Ó, três pontos altos, duas correntes e mais os três pontos altos aqui, opa. Três pontos altos aqui. Então, é aquele quadrado que a gente faz o square, né? Sempre a gente faz peças aí, ó, ó, uma corrente e vem aqui no meio e faz três pontos altos aqui, tá? Três pontos altos. Uma corrente de espaço e, novamente, o leque. Façam aí, aqui no meio, sempre colocando os três pontos altos, deem a volta e fecha com um ponto baixíssimo aqui. Pronto aqui, pessoal, fiz uma corrente, vou vir e fechar com um ponto baixíssimo. Aí, você vai introduzir aqui um ponto baixo, quatro correntes e vou laçar a agulha, vem direto aqui e faz os quatro pontos altos, os três pontos altos, tá? Ó, sempre nesse espaço os três. Uma corrente e faz o lequinho novamente, tá? Não tem erro esse quadrado, vocês façam de vocês aí, o meu deu, deixa eu ver, 14 carreiras a contar do primeiro, tá? Pro tamanho P e M. Pro tamanho G, vocês vão fazer, é, 20, 18 carreiras. 18 carreiras dessas pro tamanho G, tá? E você vai aumentando de dois em dois aí, tá? Então, pro tamanho P é 14 carreiras, tamanho P e M é 14 carreiras e pro tamanho G, você vai fazer 18, tá? Façam aí as 14 carreiras pra esse tamanho que eu tô ensinando e eu já vou voltar. Ó, pessoal, já tenho minhas duas carreiras prontas, daquela forma que eu ensinei, tá? As 14 carreiras. Então, vocês vão fazer duas partes, tá? Dois iguais. Então, vai ter que ter dois quadrados desse. Esse é pra manga, vocês vão reservar, tá? Essas 14 carreiras. E eu vou fazer a parte que é da frente, tá? Eu vou fazer as quatro correntes de novo aqui pra iniciar. Uma, duas, três e quatro. Venho na primeira e fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer três correntes, vou laçar e fazer mais dois pontos altos, totalizando três. Vou fazer as duas correntes, laço e vou fazer novamente três pontos altos, ó. Um, dois e três. Fiz aqui, ó, dessa forma aqui. Deixa eu só pegar o meu pra eu não esquecer. Agora, eu vou fazer duas correntes e virar. Sempre na primeira, você vai fazer o aumento, ó. Aqui dentro, o aumento. Um ponto alto. Aí, você vai fazer um ponto alto pra cada agora aqui, sem aumento. E aqui dentro do seu, desse elo, aqui dentro, ó, você vai fazer apenas um, tá? Duas correntes, laça e vai fazer um ponto alto. Vem aqui dentro, faz um ponto alto, outro ponto alto. E na última, você vai fazer dois pontos altos aqui, ó, pra ficar igual a parte que você iniciou, tá? Dois pontos altos. Então, esse quadrado vai ficar esse, essa parte, meu quadrado não, o quadrado eu já fiz aqui, ó. Vai ficar assim, ó, sempre quando você for subir as três correntes, sempre vai ter que ter o aumento aqui, tá? E aqui dentro um, tá bom? Então, vejam só, eu sempre faço um aumento aqui e outro aqui na outra ponta. Sempre vai ser assim, aumentando de um em um. Aqui e aqui dentro você vai pôr só um. Então, essa parte aqui, gente, vocês vão fazer por 20 carreiras, tá? No tamanho P ao M. Pro tamanho G, vocês podem fazer 24 carreiras, tá? Que dá certo, pra você poder ficar parecendo, porque é 18 carreiras pro tamanho G, a parte quadrada. E pro tamanho G nessa parte vai ser 24, tá? Como o tamanho M e P eu tô fazendo agora, a gente vai fazer 20 carreiras como eu expliquei, tá bom? Eu vou terminar aqui e vou voltar. Pronto, pessoal, ó, já costurei os meus dois lados. Aqui a gente vai supor que tá fazendo tamanho P, P e M, tá? Eu fiz aqui pra simplificar pra vocês, pra não ficar um vídeo muito longo, tá? Aí vocês façam a carreira do tamanho de vocês, como eu havia explicado no início, tá? Eu vou fazer aqui um, vou dar minha senhora, tá? E vou vir aqui, ó, em qualquer um dos espaços, porque a gente vai trabalhar a cava, tá? Eu vou fazer só com pontos baixos, ó. Tá? Aqui eu não vou trabalhar aqui no meio, vem direto aqui e faço um ponto baixo. Pra que ele possa ficar mais ajustado, tá vendo, ó? Ou se vocês quiserem pular esse daqui e vir direto pra cá, pra ficar mais ajustado ainda, pode, tá, gente? Mas aí vai do gosto de vocês, ó. Faz ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo aqui, aqui também. Aqui você vai fazer um ponto baixo aqui no meio e vai vir direto, ó, pessoal, pra cá, ó. Com ponto baixo, tá? Aí você vai fazer ponto baixo até chegar lá no seu início. Aí aqui não, vem aqui direto, tá? Façam a de vocês, os pontos baixos, ó, ele vai ficar bem costuradinho. Façam da mesma forma e eu vou voltar. Pronto, pessoal, a gente vai fazer a parte da manga agora, tá? Aqui eu também costurei, só nessa parte aqui, tá? Deixei aqui costuradinho e aqui eu costurei. Vou vir em qualquer um, ó. Deixa eu ver, pode ser aqui do meio. A gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, subir três correntes e vai vir aqui e faz um ponto baixo, tá? Aqui você vai fazer, pular esse e vem fazendo um ponto baixo, um ponto alto, desculpa, gente, é ponto alto aqui agora essa parte, tá? Vai fazer um ponto alto, um ponto alto, pula esse daqui, vem pra cá, faz um ponto alto. Então, você vai fazer um ponto alto e sempre pular essa corrente aqui, tá? Façam a volta de vocês inteira. Sempre pulando aqui, ó, esse ponto, uma corrente e vai fazer um ponto alto, tá? Façam a de vocês, tá bom? Aqui você pode vir direto aqui, tá? Ó, nessa curvinha, pra fechar cada vez mais, tá bom? Ó, não tem problema ficar... Ó, aqui você vai fazer um ponto alto, vem aqui e faz um ponto alto. Faça a volta inteira e vou tá voltando e fechando com um ponto baixíssimo aqui. Pronto, pessoal, já fechei com um ponto baixíssimo, a gente vai subir três correntes e vai fazer mais uma diminuição aqui, tá? Vai fazer, ó, dois, no caso, dois com essas três que eu subi, três e vai pular, ó, vai vir quatro. Vai pular esse e esse, vem na terceira e faz o ponto alto, tá? Você vai diminuir, opa, gente, tá errado aqui. Vai pular esse aqui e mais esse, vai vir esse, na verdade. Ó, vai fazer um, dois, três e quatro. Quatro pontos altos, pula um, vem para o próximo e faz quatro novamente, tá? Isso aqui pra tá diminuindo. Ó, três e quatro. Pula um e vem para o próximo, tá? Sempre pulando um. Aí, você vai fazer quatro pontos altos nessa carreira. E pula um e vai para o próximo, tá? Essa carreira você vai dar a volta e eu já volto novamente. Pronto, pessoal, aqui, ó, eu já fechei com um ponto baixíssimo. Agora, você vai fazer três correntes e vai fazer ponto em cima de ponto, tá? Sem diminuir, sem aumentar, sem nada, tá? Vocês vão fazer mais quatro carreiras ponto sobre ponto. Aí, vai totalizar seis carreiras. Faça uma de vocês, tá bom? E eu vou voltar na terceira corrente, fecho e faço mais. Então, vai totalizar seis carreiras pra nossa manga. Eu vou voltar. Pronto, pessoal. Aqui, ó, eu já terminei a peça inteira. Eu vou ensinar pra vocês como que eu faço essa franja aqui, tá? Eu peguei uma carteira com mais ou menos uns dez centímetros, tá? Peguei minha carteira mesmo. Você pode pegar um papelão. Eu achei que ficou legal esse tamanho. Vou enrolar aqui, ó, por volta de trinta, trinta e oito carreiras, trinta e oito voltas. Vou pegar o fio desse lado, gente. Ó, fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Façam aí mais ou menos trinta e oito e eu já volto. Pronto, pessoal. Já dei a volta aqui. Eu coloquei o fio aqui por dentro, ó. Um fio bem generoso pra na hora de amarrar. Eu vou cortar esse fio e dar dois nozinhos, ó. Um e dois. Aí, depois, vocês vão tirar aqui do papelão de vocês aí de dez centímetros. É que eu fiz na minha carteira que eu achei um tamanho bacana. Aí, vocês vão cortar essa parte aqui inteirinha, ó, pra ficar com a franja. Vou pegar um outro fio aqui, tá? E vou vir aqui por trás. Vou dar um nó. Uns dois nozinhos. Você pode estar dando volta também pra ficar mais, assim, tipo, mais preso, né? Ó, aí você vai aqui, dar dois nozinhos. Eu vou voltar pra ensinar como que eu aplico na peça. Pronto, pessoal. Aqui, ó, eu vou colocar esse meu primeiro aqui, ó. Vou amarrar. Bem no meio eu vou amarrar. Ó. Dá dois nozinhos. Aí, você pode pegar a agulha de tapeceiro. E pode colocar aqui, ó. Coloque e introduz aqui no meio, tá? Pra dar um arremate bacana, ó. E depois, você vai cortar. Mesma forma, esse fio. Ó. Vai introduzir a agulha de tapeceiro. E vai introduzir aqui, tá? Depois, vocês vão cortar as franjinhas aqui embaixo, do tamanho que vocês gostaram. Vai colocar mais duas aqui. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha peça finalizada aqui, tá? Não vai dar pra pegar toda ela, mas olha como é que eu fiz. No total, aqui na frente, ficaram com cinco. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, ó. Coloquei uma aqui, perto da manga. Ó, mais ou menos uns... Um palmo de distância, tá? Coloquei uma aqui. Uma no meio. Mais uma vez, ó. Um palmo de distância. Coloquei uma aqui. E outra lá na ponta, tá? E lá atrás também é da mesma forma, tá bom? Aí eu vou colocar a foto pra vocês, como que ficou no corpo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Te espero aí nas próximas. Curte, coloque um comentário pra mim, que eu vou ficar muito feliz em receber cada comentário de vocês. E me sigam nas redes sociais também. No Instagram, arroba Pamela Messias. E o Facebook, Pamela Messias Arte em Crochê. Até a próxima videoaula e fiquem com... E aí